Música Estamos de volta, lembrando que na quinta-feira uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campo Mago por enquanto o Cláudio Casagrande já confirmou presença o José Antônio Paz ainda não confirmou presença estamos aguardando o retorno dele o atual prefeito e candidato à reeleição Luvalir Mereguço já confirmou presença e o candidato a prefeito e também ex-prefeito Hilton Bosa, Bozinha já confirmou presença acompanhe, nós vamos destinar 30 minutos para cada candidato falar aí os seus projetos para o município de Campo Mago então é importante que todos venham, que todos compareçam e você aí, amigo telespectador, encaminhe aí a sua sugestão, a sua pergunta participe aí dessa entrevista vamos disponibilizar todas as entrevistas ao mesmo tempo na nossa rede e também na próxima terça-feira, no dia 6, está confirmado o debate ao vivo dos candidatos a prefeito de Campo Largo às 20 horas em ponto são quatro candidatos, dois já confirmaram presença então vai ter o debate, estamos aguardando a confirmação dos outros dois candidatos então não percam na próxima terça-feira, às 20 horas, debate entre os candidatos a prefeito de Campo Largo e no dia 28 de setembro, debate entre os candidatos a prefeito de Campo Mago todos já confirmaram presença, exceto o ex-prefeito e candidato José Paz nós estamos aguardando o pronunciamento dele então vamos dar sequência aqui à nossa entrevista eu tenho uma grande curiosidade sobre o skate se você quiser ser hoje, se tornar skatista qual o mínimo que você precisa você precisa comprar o skate você tem aquelas proteções, o que vocês aconselham para quem não entende muito disso proteções e tudo, para quem está iniciando é importante o tênis também, o tipo de calçar o que você aconselha aí o skatista que está iniciando, pelo menos até o primeiro ano é importante que ele use esse equipamento de proteção mesmo cotoveleira, o bustiguarde, aquela do pulso, capacete, joelheira o tênis, que seja principalmente por uma marca de skate, de tênis que já é direcionado, pensado, criado e escolhido até pelos skatistas já é com a sola mais resistente a parte de cima também, para aguentar as manobras e tudo mais e o impacto também, os tênis já são preparados mesmo para a prática do esporte para a absorção de pacto, aguentar as manobras e ter toda essa resistência aí vai no estilo de cada um, tem skatistas que usam a calça mais apertada a roupa mais... define muito por questão musical a gente vê o estilo da galera, o cara mais punk, curte mais rock'n'roll a roupa mais apertada, tem um estilo mais agressivo que desce o corrimão aí o pessoal que usa uma roupa mais larga, um boné para trás calça também mais larga, já gosta de um estilo mais técnico tem maus de controle, borda e assim vai depende do estilo de cada musical, define um perfil de atleta aí vão até as modalidades também é, tem as modalidades assim, por exemplo, um skatista, um iniciante que vai começar a andar com street skating, que é um skate de rua conforme o William falou aqui, é legal estar com equipamento e tal capacete, um tênis apropriado, a roupa ele vai escolher conforme o estilo que ele vai se identificar mais mas esse skatista de rua, depois de um certo tempo ele já consegue se livrar, não precisa mais andar com os equipamentos ele vai adquirindo segurança, né vai adquirindo confiança e vai aprendendo a andar de skate e ao jeito que ele vai aprendendo, ele vai deixando os equipamentos de lado então por isso você vê muito, a maioria dos skatistas na rua, eles não usam equipamento já em contrapartida, o vertical, por exemplo, que é o half-pipe, aquela pista em formato de U ou então o gol, que a gente fala que é, parece uma concha, né uma bacia, ou então a própria mega-rampa, que é a última modalidade aqui inventada no skate essas modalidades, o skatista vai sempre usar o equipamento de proteção, né porque o risco de acidente ali é grande, né porque a pista normalmente, uma pista no half-pipe, pra você ter ideia, é em média 4 metros e meio de altura então, tem o half-pipe que é de cimento, o gol também, é no mínimo 3 metros, 3 e meio enfim, tem o gol que é muito mais fundo então, é muito risco o skatista cair e se lesionar, isso pode acontecer então, o equipamento de segurança é importante, não só quando ele é iniciante, mas durante toda a carreira dele a questão assim, de como, quando você vai iniciar, na verdade, quando você está iniciando você ainda não tem essa pretensão, né dificilmente alguém já vai começar e vai falar não, eu vou comprar um skate porque eu vou ser um skatista de mega-rampa não, o cara, ele vai começar lá no chão, ele vai começar a ir embalando na calçada, na calçada, rodando mesmo é isso aí, fazendo barulho lá com ânus, toma, com ânus, toma nas primeiras manobras, eu tomo, né é isso aí, assim, ele vai aprendendo, né então, as pretensões, elas começam a vir naturalmente, à medida que você vai amadurecendo dentro do esporte é um pouco até do que acontece nos outros esportes, né você começa a jogar uma bola ali, sem pretensão nenhuma no campinho, de terra, lá e tal da hora que você vê, você começa a treinar, vai fazer um teste no clube e uma coisa vai te levando a outra, por isso que a gente também acontece muito disso se você quiser participar, 41-964-19231 no Whatsapp ou na página no Facebook, no Liberdade de Expressão e campeonatos, vocês participam ainda de campeonatos? ou estão mais ainda nessa coordenação mesmo dos skates? eu ainda participo de alguns, assim hoje seleciono um pouco mais os campeonatos, assim vai passando o tempo que a gente vai tentando escolher aqueles que a gente pelo estilo de skate e às vezes pela forma que realiza um evento você vai ver que o pessoal está preocupado em ter um bom tratamento com a equipe com os atletas, né, com o pessoal que está andando isso vai valorizar mesmo, sabe isso vai acabar ficando mais seletivo, assim, conforme o tempo mas, ainda participo de competição já tive alguns títulos do estado aqui também campeão de região metropolitana, do Paranaense também de melhor manobras, assim que foi a primeira pessoa, até não comentei, o cara que... acho que o primeiro skatista profissional que eu vi foi o Rafael quando eu era bem pequeno mesmo quando eu fui na loja, acho que, buscar um skate e ele tinha um shape dele assinado, assim e daí tipo, uau, né tipo, aquela coisa que a gente não esquece, assim essas referências a gente vai tendo, assim e é legal o Curitiba, né por ter bastante, vários skatistas assim, a gente conseguir conviver ver eles andando, assim, tipo assistir em vídeo, tudo aquilo é uma coisa subjetiva, né às vezes você, é, distante daí você conviver, ver os caras ali andando tentando e falar, pô, é verdade, meu, é montagem vai motivando, né vai motivando, você fala, pô, é possível e o skate, né tem pessoas que às vezes vê a gente andando e fala, meu Deus, às vezes parece tão fácil, né sobe em cima de alunas eu dou aula de skate agora também, né dou aula de skate e tem um aluninho de 5 anos a um médico, que é meu aluno, que tem 56 então, é não tem como agora mensurar se o skate já vai muito além, né e ele começou a andar porque ele, pô, não fiz quando eu era pequeno e hoje eu tenho vontade de fazer algumas coisas que eu acabei não fazendo então, começou a andar agora e já está se desenvolvendo, assim ele só queria andar, subir, voltar mas agora ele já está tentando pular já está descendo da rampa já está, tipo, evoluindo já sentindo a segurança no skate e isso é legal é, vou dando confiança eu, na verdade, eu corri o último campeonato que eu corri de skate pra valer, né foi na categoria profissional foi em 2001, né e depois disso agora existem cada vez mais skatistas a carreira de skatista ela está cada vez mais indo além, né na questão do tempo então hoje tem muitos skatistas aí com 30, com 40 anos skatistas com 50 anos que ainda andam de skate então existem até novas categorias, né por exemplo old school, né que a gente fala então é dividido por idades, né e depois, né de 2001 ocorriam alguns campeonatos nessa categoria old school, né 2011, 2013 ano passado esse ano, inclusive semana que vem vai ter o primeiro campeonato brasileiro de old school que vai ser em São Paulo e esse campeonato eu tive prazer de ser convidado eu vou pra lá também correr o campeonato e é bacana isso é legal porque é como o William falou você começa a selecionar e começa indo aqueles que tem mais afinidade que te dá prazer pra você participar e estar ali, né então normalmente quando é campeonato de skatista fazendo pra skatista acaba sendo legal então esse que a gente prefere ir ou ir além até por exemplo é o próprio o evento da Basta Skate no Gino é feito por skatistas então quando o N aqui me chamou e falou cara vamos ajudar os caras lá a molecada você lembra daquele ginásio que a gente andava lá e tal tem toda uma história né então vamos lá que vai ter um campeonato assim a molecada tá lá vamos dar uma força eu falei cara vamos embora vamos embora então sim porque esse daqui é puro mesmo é um negócio sem intenção é porque o cara tá fazendo pelo skate a galera quer pelo skate então vamos lá nosso propósito sempre é o que? desenvolver o skate e dinheiro qualquer outra coisa que vem se torna consequência entendeu é uma consequência que até hoje a gente tá esperando né porque ninguém ficou aqui mas nesses eventos que vocês fazem vocês tem patrocínio como que é funciona não tem tem patrocínio o mercado de skate hoje só falando alguns números aqui hoje no Brasil pesquisa data folha de 2015 estima 8 milhões e meio de skatistas de praticantes de skate no Brasil tá então 8 milhões é uma população considerável é um mercado bem grande esse mercado ele movimenta mais de 1 bilhão de reais por ano né então hoje a gente tem inúmeras marcas de skate né por exemplo tem uma marca de tênis aqui em Curitiba que faz um tênis tão bom quanto o Nike entendeu tem uma marca de roupa que faz o próprio Win aqui ele tem uma marca de skate que é bem bacana faz shape faz roupas e produtos de qualidade né então os próprios skatistas existem muitas marcas que são de skatistas então pra gente conseguir patrocínio e como eles sabem que a gente faz um trabalho verdadeiro pelo skate fica fácil pra gente entendeu a gente conseguir esse apoio das empresas né as empresas grandes que não são do skate multinacionais corporações grandes bancos enfim é muito mais difícil conseguir o apoio dessas empresas né porque aí existe uma série de regras de projetos enfim uma burocracia uma burocracia então o skate na verdade o skate ele se retroalimenta o tempo todo né ele tá sempre se retroalimentando o skate ele não depende de ninguém hoje se quebrar a economia a gente continua no skate aqui a gente não depende de ninguém entendeu se por exemplo dar um exemplo na Europa o mercado europeu ele é 100% dependente do mercado americano se hoje quebrar o mercado americano ninguém anda na Europa no skate lá não tem empresa não tem fábrica de cheiro não tem fábrica de roda não tem fábrica de roupa não tem nada o mercado lá é zero entendeu aqui no Brasil não fora dos Estados Unidos nós somos o segundo maior mercado no Brasil entendeu então assim a quantidade de marcas de skatistas que trabalham de profissionais no meio é considerável é bem considerável em termos mundiais assim como que tá o Brasil no skate assim pode ficar com os melhores as mais referência do mundo né todos os skatistas aí tanto em todas as modalidades né se eu ver vertical lá né garrafa street pet bow todas as modalidades virou oito olímpico agora quanto o feminino foi foi aceito agora isso aí como olímpico também então 2020 né 2020 provavelmente tem chance de medalha aí com certeza foi aceito com a comunidade de skate de certa forma é apreensiva como a gente conversou assim o skate ele é tão aberto ele é tão solto e que ele acaba se deixando fazer parte disso como ele comentou é independente o skate já tinha lá já tem Max Games já tem um outro evento americano que chama Street League já tem os nossos eventos já ia acontecer normal a gente tinha até pensado em fazer uma olimpíada de skate com várias modalidades e manual de skate porque você faz uma olimpíada dentro só do skate agora o skate ter ido pra lá assim então é uma coisa que faz parte o skate é tão aberto e tão livre que ele pode também fazer parte disso então e o tanto de portas só de ser aceito por esse número de skatistas também de praticantes só no Brasil é o esporte individual mais praticado nosso que tem também no país então e provavelmente isso deve ser refletido muito no mundo então por esse número de pessoas pelo que eu entendi eu dei uma pesquisada cada país que vai atrás das olimpíadas o país acaba escolhendo ele é obrigado a escolher quatro modalidades então eles pesquisando e vendo isso a respeito do skate eles acabaram medo que o skate o surf a escalada e o karatê tinham essa abertura tanto por ser jovem quanto pelo público de praticantes também então foi tudo agregando a gente já sabia que algum momento podia entrar exatamente o skate era inevitável uma hora isso ia acontecer até porque a própria olimpíada precisa se renovar os esportes existem esportes que são circulares deve ter muito pouco de praticantes então até por uma questão de não sei se é comercial enfim audiência talvez eles precisam renovar isso para atrair público e o skate hoje o skate hoje ele está dentro de casa das pessoas hoje são milhões de praticantes no mundo inteiro então ele está dentro se tornou algo natural você vê skate na TV ou vê skate na rua então a proximidade com o skate é muito grande e é muito legal ter um campeonato de skate não porque eu sou skatista mas é legal ver é diferente você ver alguns outros esportes então é interessante isso traz um público grande e o retorno sempre é positivo na questão do skate se tornar um esporte olímpico como o Guilherme falou a gente fica apreensivo porque tem os dois lados da moeda o lado bom o que é? é que passa a ser um esporte oficial o governo então pode investir nesse esporte ajudar a desenvolver atletas desenvolver infraestrutura de alta performance inclusive para atletas de alta performance então esse é o lado bom o skate sai um pouco daquela marginalidade que a gente estava acostumado e passa a ser de fato um esporte o lado que preocupa a gente o que é? é se banalizar o skate transformar em algo comercial onde vai entrar muitas empresas que só visam lucro e o skate existe uma cultura uma cultura do skate muito viva que vai desde o jeito de falar se vestir o jeito que o cara trabalha enfim o dia a dia que ele leva isso tudo é influenciado pelo skate então a gente fica apreensivo para que essas empresas que vão entrar no mercado futuramente que elas não apaguem essa cultura essa essência do skate que elas não matem o skate que elas revistam em skatistas formem equipes ajudem quem ajuda o skate ajudem as pistas as associações enfim não é simplesmente ir lá e sugar tirar o dinheiro vou fazer o produto para ganhar dinheiro não então por isso que gera um pouco de discussão esses dois lados da moeda isso na verdade só o tempo vai dizer acho que uma das maiores lutas que o skateista acaba travando é que as empresas que entram no mercado e queiram sufrir dele que invistam que façam o mínimo que o skate merece porque chega a ser um retorno o investimento que ela fizer ela vai ter um retorno o Claudio Campos está assistindo a nossa entrevista com a família dele com mais alguns skatistas lá e mandou um abraço para vocês e pediu para você mandar um abraço para eles lá um abração obrigado pela audiência valeu mesmo é um prazer estar aqui aquele abraço aí valeu esse evento aí só para que horário que vai ser no dia 3 a partir das 9 horas vai ter início lá o pessoal já vai estar podendo fazer inscrição talvez se chegarem um pouco antes também já ganha a inscrição já a gente quer dar início aos maiores da primeira bateria fez a primeira bateria já coloca os meninos para aquecer como funciona tem alguma premiação como que é tem conforme a gente comentou a respeito dos patrocinadores o pessoal que entrou de colaborador tem as premiações que a gente vai dividir conforme cada categoria ali mirim, iniciante, amador e a melhor manobra que a gente chama de best trick por feminino e é o que vai estar falando premiação das marcas que são patrocinadores a gente soltou um vídeo chamada hoje mostrando os colaboradores os meninos fazendo a chamada ali da Basta também e... onde que está a vídeo chamada? na página da GIN? na página do evento na página do evento tem uma página no Facebook skate de GIN A2 página do evento dá uma procurada ali que já tem bastante informação até de como chegada do ônibus no vídeo tem os ônibus que vai pra lá tudo de quantos skates que estão estimando pra competir a gente tem um limite de 150 atletas só, sabe? já tem inscrição já? não, vai ser no dia mesmo no dia chegando fazendo já vai saindo bateria qual que é a taxa de inscrição? o mirim que é a categoria a primeira 5 reais e um quilo de alimento todas elas precisam de alimento mirim é 5 reais iniciante é 10 e amador é 15 aí vai mais um quilo de alimento em casa do pessoal da inscrição que vai ser simbólico simbólico pra que essa verba seja revertida na construção dos obstáculos é bem simbólico a gente costuma fazer muitas vezes sem cobrar a inscrição mas essa verba a gente quer utilizar pra pagar a reforma e a construção dos novos obstáculos que os meninos vão andar ali na ginásia também foi com esse intuito o evento exatamente na verdade o evento ele começou de forma totalmente voluntária e foi ganhando o corpo enfim o mirim a gente da PreSkate a gente entrou vários outros apoiadores marcas e empresas entraram até a própria o pessoal ali das critérias de spot de campo magro também a prefeitura deu uma atenção muito bacana e estão ajudando a ideia o que é isso que o William falou a inscrição é barata uma inscrição barata 5, 10, 15 reais todo o dinheiro arrecadado nada disso fica com a organização com ninguém isso totalmente vai ser revertido pra construção de novos obstáculos de skate então assim é um grande trabalho voluntário que a gente faz pra desenvolver o skate porque eu como skatista eu sei que se um dia for dar uma rolê de skate em campo magro vou ter onde ir vou ter um lugar bacana um lugar legal volta na região metropolitana não tem pista ali em campo magro não tem então a moleca tamandareta tamandareta tem uma postina meia meia boca precisava dar uma melhorada naquela pista mas a ideia é essa desenvolver o skate pra que lá tenha um lugar bacana pros caras locais andarem de skate pra que outros eu só posso ir lá visitar essa é uma das grandes coisas que a gente acaba gostando muito de poder ir nos lugares fazer novos amigos não tem aquela originalidade de se eu não sou daqui eu não posso ir lá eu vejo as vezes vou chamar de quebrada as vezes lugares que a gente vai o cara da rua de cima não pode ir na rua de baixo sabe e eles as vezes gostam das mesmas coisas o invalidado as vezes ele nem sabe por que só sabe que não pode ir lá porque vão se quebrar o skate não o skate é o pessoal quer estar junto quer aprender manobra quer conversar quer fazer aquela troca sabe então tá viajando conhecendo outros lugares ali vai ser mais um ponto onde o pessoal vai poder ir lá vai conhecer vai consumir até na cidade ali também sabe fazer essa troca de informação assim né relações interpessoais que acabou fazendo é uma linguagem doida porque a gente vai até pra outros lugares talvez do mundo assim a mesma linguagem de manobra e identificação de estar com o skate é muito doida porque vem o pessoal pra cá vem americano japonês australiano espanhol vem aqui nos eventos de skate a gente conversa como se pô tá aqui igual pra igual aprende a falar outra língua francês espanhol e japonês daí você tá dando manobra e tá tudo na mesma ideia tem mais alguma coisa que vocês queiram destacar alguma mensagem que vocês queiram dar bom o que eu gostaria de falar é assim é a vontade quem ainda não gosta do skate né é porque na verdade ainda não conhece direito né ainda não conheceu a essência do skate verdadeira não viu realmente o lado bom do skate então sim pra essas pessoas a mensagem seria acredita mais quem tá ali andando de skate quem tá trabalhando acredita porque sai coisa legal dali ao contrário do que muitas pessoas acham que é um bando desocupado muito pelo contrário hoje em dia o skatista ele é responsável é pai de família o skatista estuda trabalha o skatista é preocupado entendeu ele não é um alienado e é normal você pega uma criança que começou a andar de skate é uma criança você não pode enfim generalizar isso pra toda uma categoria pra toda enfim um grupo de esportistas agora somos esportistas então a mensagem seria essa e quem anda de skate é isso aí acreditar continuar que skate é legal demais skate transforma as pessoas faz você ser o que você é a sua personalidade é tocada pelo skate e vale a pena vale a pena que é um mundo legal e pode trazer muitas coisas boas essa é a mensagem principal eu lembro de uma ideia que o que o urso falou acho que na última conversa não sei da outra reunião que o pessoal não gostar às vezes achar que às vezes ah é bichador é maloqueiro não sei o que o skate é tão legal que a galera aqui jovem acaba se identificando até os caras fazem coisa errada eles acham tão massa o mesmo estilo aquela galera porque eles querem parecer com os skaters querem parecer com aquela tribo no caso sabe e eles acabam se vestindo igual e as pessoas vendo eles agindo de forma errada pichando bebendo usando droga e acabam confundindo muitas vezes a gente a gente conversa às vezes vai de família em pista e tem a galera fazendo essas coisas quando a gente está na pista a gente às vezes tenta pô quer usar a tua parada pô não usa aqui não sabe fica mais longe aí não é lugar e tal só que não é uma coisa que a gente tem que ficar cuidando a gente sabe que às vezes depende da segurança depende da polícia que está fazendo uma vigia no local não é só a culpa do skatista às vezes que está acontecendo em volta da pista se você quer ver o skatista o cara está andando ele não vai ficar perdendo tempo ele nem fica doido o cara não consegue andar de skate doido alguém são para subir no skate é difícil depende do equilíbrio um controle totalmente diferente sabe então já começa por aí o preconceito para conhecer o esporte as pessoas acabam indo a fundo tentando entender melhor em geral em tudo na vida você olha a pessoa está vestida um pouco diferente ele é preconceito o skate é completamente fora de um padrão comum desde o próprio esporte tem aquela competição a gente fala de competição em campeonato mas você vê os meninos na arquibancada eles estão torcendo pelo amigo dele eles não estão lá nossa vai errado eles não estão assim eles estão querendo que o cara acerta todo mundo pular na arquibancada é o esporte individual mais coletivo do mundo todo mundo quer ver o outro acertar quer ver dar manobra nova quer ver a evolução do próximo não quer que o cara erre para que ele se dê bem entendeu ele quer ver o cara acertar ele quer estar junto ele quer comemorar junto e essa que é o que envolve muito o skate é o fair play o skate tem de sobra com todos os esportes ele falta o fair play o skate sobra sobra muito o pessoal ficando muito unido e se fazendo muita amizade por conta disso legal obrigado hoje é um prazer está aberto o espaço para vocês sucesso lá no evento sucesso para vocês e espero que as pessoas consigam assistir se não conseguiram assistir agora essa entrevista vai para o facebook para o youtube a íntegra dela e de repente é mais uma mensagem que vocês estão passando para a sociedade em relação ao skatista então semana que vem aliás semana que vem não quinta-feira nós vamos estar aqui com a entrevista com os candidatos a prefeito de campo magro vai estar disponível tanto no youtube como no facebook a entrevista e na terça-feira que vem o debate entre os candidatos a prefeito de campo largo uma grande semana um abraço e até quinta-feira até mais